Oi amores, bom dia pessoal, bom dia amores, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu tô aqui na rua passeando com a minha cachorrinha, ó, eu tô dando uma volta aqui com ela, ó, a casa tá lá toda pra arrumar, tá dando pra ver gente? Aí ela queria sair, aí eu falei, ah, então eu vou levar meus amores comigo passear um pouquinho, né meus amores? Olha meus amores como é que o dia tá lindo hoje, olha, tá muito lindo, né gente? Olha, olha meus amores, o sol tá maravilhoso, né meus amores, ó, e a rana tá aqui querendo passear, ó, vou virar aqui, olha aqui, ó, coloquei chardinha, Coloquei chinelo pra sair, tá doidinha pra sair, gente? Então, vambora lá, né pessoal? Bora lá dar uma passeadinha com a rana, não sei se vai dar pra filmar muita coisa, não Aqui, ela fica assim, ó, querendo ver tudo, cheirar tudo, né rana? Ó, bora bebê, bora rana, sei o que essa geladeira tá fazendo aqui, ó, olha gente, que lindo que é as montanhas de Minas, ó, o sol está maravilhoso hoje, a rana tá aqui querendo passear, né rana? Eu tô aqui querendo passear, nossa, tem que arrumar aquela casa hoje, gente, nosso Deus, aquela casa tá muito suja, olha meus amores Ela sai puxando a gente, eita, ela fica muito, lá em casa não tem quintal, né gente? Agora eu vou virar pra cá porque vem o pessoal ali, né? E eu não gosto que fique aparecendo, não, às vezes a pessoa não quer aparecer, né gente? O dia hoje tá muito bom, bom pra dar uma volta Olha o pézinho de mamão, gente Pézinho de mamão, aqui tem uma artinha, ó, aí é impossível andar com ela, ela fica querendo parar Eu já nem ponho tênis pra poder sair com ela, eu saio mesmo só com ela, na hora de caminhar eu saio sozinha Porque ela atrapalha, ela fica parando Olha, gente, isso é um jardim, né? Aqui é o jardim do centro cultural da minha, da minha, praticamente da minha rua, né? Aí eu moro naquele beco ali, ó, depois desses carros que direto tem um beco Eu moro lá naquele beco, ó Ops, tô querendo destruir a horta Bora, vai destruir a horta não, pequeno Vamos, amor de Deus, ó Bora Tá vendo? Tem que ficar por conta dela Tem que ficar por conta dela Esqueci de pegar meu óculos de sol Ali na frente tem uns aparelhos lá de fazer trástica Eu gosto quando o sol tá assim, bem bonito, bem brilhando mesmo, adoro Aqui tem outro jardim Tá ela aqui, ó Bora, vamos Então, gente Vixe, os cachorros O cachorro já sente o cheiro dele Já fica latindo Vamos, Rana Gostaram, meus amores? Já vê se tá gravando Tá gravando Nossa, o cachorro de longe, ele percebe O portão tá fechado e ele percebe que a cachorra está passando na rua Isso é incrível Olha, gente Aqui tem esse aparelho aqui, ó Agora eu vou fazer ginástica Tem essas árvores aqui, bonitas Ah, agora achei uma sombra Tá vendo? Ó, tem essas árvores bonitas aqui, ó Tem época do ano que fica cheia de tucano Alguns meses atrás eu peguei vários tucano aqui Eu vinha fazer ginástica ali, ó Aí tinha uns tucano Só que o dia que eu trouxe os celulares não vieram Aí um dia eu peguei aqui cheio de arara Aí eu gravei Gravei lá pro outro canal Pro Maria Oficial Estava cheio de arara lá Aí eu gravei lá Aqui é bom É sair de manhã assim com ela um pouquinho, né Só pra distrair Porque como lá em casa não tem quintal Ela gosta de sair um pouquinho, ó Rana, olha aqui, Rana Olha aqui, Rana Tá cansada já Tá cansada com a linda de fora, gente Ih, que malícia, gente Hoje eu vou dar banho nela Deixa eu aproveitar que esquentou Eu vou dar um banho nela Já comprei o shampoo pra ela Já não dá mais, gente Agora eu vou lá pra baixo com ela E vou ficando por aqui, meus amores Vou ficando por aqui Olha as montanhas, gente Que bonito Muita árvore Lá em cima tem as montanhas, ó Muita árvore Isso aqui acho que ali é o centro cultural da cidade, né Do bairro Olha lá tem ginástica de graça Tem academia Tem biblioteca, aquele ali, ó Biblioteca, ginástica de graça Tem o professor da prefeitura que dá aula lá E tem leitura Tem artesanato Tem balé pra crianças Mas agora tá tudo fechado Agora não tem nada Agora lá tá tudo fechado Não tem nenhuma coisa nem outra Mas vamos ver que depois melhor Olha os passarinhos cantando, gente Então, meus amores Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like aí Deixa o like, compartilha com seus amigos Bora crescer esse cantinho também, né Meus amores Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Oi, pássaro Ele tá aqui em cima, gente Vem te ver